Mãe, onde você está? Eu quero chorar um pouco por você. Eu quero chorar um pouco por você. Ah, isso é algo ruim pra você. Mesmo as coisas não dá certo. Já está fazendo assim. Pode. Não pode mais você. Pode. Você já fez? Cara, você não tem que cobrar mais. Mas é muito ruim, senão tudo acaba, entendeu? E você precisa fazer menos, botar menos música no áudio. Coloca menos música no áudio. Mas não é só música, sabe? É o clipe, é o tempo de gravar, é fazer algo bom, algo que seja bom, mas que seja mainstream, que as pessoas continuem me escutando, que eu não flop. Que eu seja indicada ao Grammy, que eu ganho um Grammy. Ah, meu Deus do céu! Para! Para! A vida assim não vale a pena!